Fica amor, por favor Não diz amor, ficar junto que contigo me amou Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando cê diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e sorte o copo Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando cê diz que vai embora Fica amor, por favor Não diz amor, fica junto que contigo me amou Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando cê diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e sorte o copo Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando cê diz que vai embora Quem é, quem é, quem é Alô, esse bebê Chega junto, chega junto, chega junto Alô, moda Alô, Priscila Quem gostou, solta um grito aí Alô, priscila Quem gostou, ô tô Alô, priscila Alô, priscila Alô, priscila